MÚSICA MÚSICA Boa tarde, continuam negativos os dados da sinistralidade rodoviária. Na última semana, entre 22 e 31 de julho, morreram nas estradas nacionais 31 pessoas, o que aumenta para 406 o número de vítimas mortais já registadas este ano, mais duas do que em igual período do ano passado. Os feridos graves, esses são agora 1.422, menos 39 do que o ano passado. Mas mesmo neste caso, a diferença tem sido gradualmente menor com o passar dos meses. Nos dados divulgados esta tarde pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os distritos de Lisboa e Porto continuam a ser os que mais contribuem para o aumento das vítimas mortais, cada um deles com mais 15 mortos do que o ano passado. Porto Alegre e Aveiro também apresentam dados preocupantes, cada um dos distritos com mais 9 mortos. Pelo contrário, pela positiva, Santarém e Beja registam menos 11 mortos do que em 2009, Leiria menos 9 e Setúbal e Évora... Então, não me abandone, porque não posso ficar, ficar sem te ver... Nos dias 6 e 7 de Agosto, não perco o arreial temático do Parque Temático da Madeira. Para além de uma homenagem aos 30 anos de carreira dos Galáxia Band, no dia 7 de Agosto, contará também com um grandioso espetáculo de viro-musical, Raízes da Madeira Remix. Venha visitar-nos nos dias 6 e 7 de Agosto e faça parte desta grande festa que é o arreial temático no Parque Temático da Madeira. Sabia que a nova loja Tiamian, no Anadia Shopping, está com uma promoção de inauguração fantástica? Até dia 22 de Agosto, pode comprar um Samsung C270 por apenas 19,90 euros. Ou receber um Samsung E1080i de oferta, se aderir ao serviço MEL. Aproveite já, antes que acabe. Até já. Campanha de Verão da Casa dos Óculos. 20% de desconto em lentes, armações e óculos de sol. Preços imbatíveis. Casa dos Óculos. Rua do Carmo nº 2C e 24A. Rua do Dr. Fernando de Ornelas nº 38. E Galeria São Lourenço, loja 33. Marque a sua consulta de visão grátis pelo 291-282-534. Não esqueça, 20% de desconto na Casa dos Óculos. Está a pensar no arraial da sua zona? Não deixe de consultar a EletroSom para executá-lo com qualidade. EletroSom, onde encontra também material elétrico e pessoal especializado para instalações elétricas, telecomunicações, painéis solares, ar-condicionado, informática, ornamentações e iluminação de arraiais. Os festeiros da Madeira sabem com quem contar. EletroSom, na Ribeira Brava. 47 anos de experiência a servir cada vez melhor. Sua companhia dia a dia. EletroSom, na Ribeira Brava.